Olha, Sandra Tese aqui no Feminíssima e quando a gente fala em Sandra Tese, a gente fala naquelas roupinhas confortáveis pra usar em casa, pra dormir, não é? Tanto pra homens quanto mulheres e tem também pra um público mais adolescente, né Sandra? É, tem coisas assim mais jovens, né? É. Que abriguinho, camisolinha, bichinho, se bem que tem muita senhora que gosta de bichinho, eu gosto também. Eu também gosto, eu acho que deixa a gente, rejuvenesce, né? E é bonito, tem umas estampas que são bonitas, são delicadas, né? Mas Sandra, hoje a gente vai começar a matéria com boas notícias, né? É. Liquidação. Liquidação, é verdade. E assim, gente, qual é a vantagem de uma loja como a da Sandra Tese entrar em liquidação? É que esse tipo de roupa, claro que existem algumas mudanças de cores que acompanham a moda, mas não é uma coisa que tem moda, não é, Sandra? Isso daí não tem moda, pijama é pijama e camisola é camisola. O que pode mudar é a padronagem, né? Claro. E algum detalhe, né? É, mas sempre tu tá comprando coisa que não vai sair de moda, né? Não, isso daí não. E além disso, além de não sair da moda, o que que acontece? Os tecidos são tão bons e a mercadoria é tão boa que dura anos. É. Mesmo a pessoa que pega e joga dentro do... Olha, eu sou prova disso, gente. Mesmo a pessoa que coloca dentro da máquina e não tá nem aí, o pijama dura, porque eu sei lá em casa... Sandra, quanto tempo a gente faz o programa? Acho que uns sete anos. Sete anos, né? Que foi quando eu conheci a Sandra e eu tenho coisas de sete anos atrás da Sandra. E tem gente que volta lá pra comprar e diz assim, vim comprar porque eu não aguento mais. Não aguento mais a estampa. Não aguento mais a estampa, o meu marido não aguenta mais me ver com aquela camisola assim. Hoje vamos começar pelo meu, Sandra. Vamos. Eu vou começar, eu fiquei com igual a esse, ó, gente. Aham, isso daí é uma briguinha, né? A Sandra me conhece, ela sabe que eu adoro esse tipo de estampa, que eu adoro aquela peça assim, funciona pra muitas coisas. Essa estampa aí é uma estampa em cachimir. Eu acho chique, é, no branco e preto, né? Não, e já é uma malha, não, a Sandra. Não é a viscolaica que tá a minha estação. Perfeita pra essa minha estação, né? E ele tá muito chique. E não precisa nem fazer a bainha, porque ele não tem aquele arremate embaixo. Não, ele tá lindo. Tá muito bonito. Eu acho que tá lindo. Vamos pra... Deixa eu ver. Esse aqui também foi um que eu achei muito engraçadinho. Ele era um rosa chiclete. Olha aí a calça, gente. A calça tem o mesmo detalhe. Um listrado. Do listrado. Olha que amor. Não, e esse rosa, como ele acende, né? A Sandra, ele é alegre. Ele é alegre. Não é uma coisa assim, desmaiada. Não. É uma coisa... É um cor de coisa bonito, né? Ele é vivo, ele acende a gente, né? E você viu também, ó. Aqui na lateral. Tem a luz da lateral. Que também fica parecido com um abriguinho. Não, os detalhes dele são ótimos. Esse aqui, ó, gente, abutuado. Ele é bem assim, ó. Tipo abriguinho mesmo, né, Sandra? É porque o pessoal fica em casa e diz assim. Eu não quero ficar com cara de pijama. Não. E daí, realmente... E é isso mesmo, não é? O ideal é a gente colocar uma roupa confortável. Que possa abrir a porta, né? Que tu possa até ir na esquina ou atravessar no vizinho. Não é? Até liga a fronteira comprar. Eu sou vizinha da minha irmã. Então, muitas vezes, eu vou com teus pijamas. Entra no prédio dela e ninguém quer dizer que eu tô de pijama. Só quando vem a propaganda na televisão. Só quando vem a propaganda. Esse aqui também é outro. Eu tô tirando primeiro os abriguinhos. Esse daí também é outro. Também tá um amor esse aqui, né? Sandra, olha aqui, ó, gente. Quem é que diz isso que é um pijama? É. É uma graça. Não, e... Que malha gostosa essa aqui, hein? Tu viu? Olha que moletom que é. Não, isso daqui é uma viscolaica. Muito gostoso. Mas é um pouquinho mais grossa. Ela é um pouquinho mais grossa, né? Mais encorpada. Mas olha que graça, Sandra. E as cores, né? A combinação de cores também. Não, perfeito. Esse tá pra mim no supermercado. É, esse tá. Vamos ver se tem mais... Agora os outros são mais pijaminhos, né? É, esse daí é. Tem esse aqui, que eu acho que ainda parece um abriguinho, né? É, mas esse daí com esse cachorrinho. É, ele já tem um cachorrinho pra quem ama cachorro. Aham, esse já é mais um pijaminho. A calça tá ótima. Quase que eu venho hoje com pijaminha. É. Mas depois me deu uma preguiça. Esqueci de levar. Tu viu a minha foto quando eu usei aquele petit poir? A camisa com uma calça jeans. Eu amarei a camisa. Eu vi, eu vi. Tu viu o meu pijama só? Que rosa, Sandra. Que rosa, Sandra. Que rosa, Sandra. Esse aqui é pra aquelas que gostam de um pijama mais tradicional. Ele já tem, ele é um pouquinho mais grossinho, né, Sandra? É, aquela... Olha que bonita a estampa dessa calça. Um cardá daquele, ó. Não, muito gostoso. Nesse lilás, é um rosa meio lilásinho, né? Lindo, Sandra. É, o Hortência, né, que eles chamam. É. Hortência, né? Eu acho que é, Sandra. Esse é o abriguinho também. Olha que amor esse aqui. Também, pras amantes de cachorrinhos. De cachorrinho. Ai, olha que bonitinho esse elástico. As costas da blusa é mais comprido. Ó, gente. É quase um mullet. Aham. Né? E olha essa cor dessa calça. Eu adoro muito azul, vai lá. Azul, é. E é impressionante com os azuis montanhal, né, Sandra, de novo. Esse daqui é um moletom também. Esse daqui não é cardá. Ah, não é cardá. Eu me apaixonei por essa estampa da calça. Ah, da calça, é. Olha aqui, gente. Esse também é um outro abriguinho. Que estampa mais linda. Tu sabe que eu adoro rosa com azul clarinho. Eu acho tão fino, tão chique, Sandra. Sandra, e essas peças, então, todas as peças da loja estão na promoção. Tudo, menos Gil, né? Aviso, então. Então, estamos avisando. Estamos avisando. É, todas as peças em promoção. Vale super a pena. A Sandra Tese fica ali na rua Frederico Link, na Galeria Vila Rica. A Galeria Vila Rica é aquela bem na esquina da Ramiro Barcelos, com a Praça Júlio de Castilhas. Isso. E a loja da Sandra é naquela ruazinha do Santander, aquela rua que não tem saída. Super fácil de chegar, né, Sandra? É, e tem o ponto de táxi também. O ponto de táxi, que é bem na frente, né? E é fácil de estacionar pra descer, né? Porque agora o IPTC já... Não, tem aquela zona ali pra tu pegar a condução. Tem tudo que é condução, é. É, então assim, ó, gente. Começou a liquidação da Sandra Tese. Aproveita, aproveita também pra se abastecer dos presentes. Eu sei que tem gente que compra até já presente Natal, né? É, Natal, é. Pra garantir. Tem muita gente que... Tem uma moça que tá viajando agora, ganhou uma bolsa de estudos. E ela então pediu pra que eu abrisse a caixa de mercadoria de verão, né? Pra levar. Pra levar, né? Mas, Sandra, se eu te disser que faltam menos de 140 dias pro Natal... Pro Natal, é. É verdade. Que ano que passou voando, né? Voando, né? Voando, né? Então, tá aí dado o recado, gente. Queremos todo mundo lá pra gente andar em casa, assim, dignamente, né? Sandra Tese, que já está há tantos anos no Munhos de Vento e que é sempre lembrada pela qualidade dos seus produtos.